Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá certo? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Deixe seu nome e sua cidade que eu vou mandar um alô, vou mandar um salve com muito amor e carinho, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o caso Ana Sofia, que a gente não vai desistir do caso, a gente vai ficar no caso, até esse caso ser solucionado, ser resolvido. A gente resolveu o caso Lucilene, o caso Izelena e falta também o caso Silvana, né? Também tem o caso da dona Lu, que infelizmente ela não apareceu, não foi solucionada. Mas a gente não vai desistir dos casos, a gente vai estar sempre comentando sobre os casos até ser resolvido, até ser esclarecido. Que a gente vai ficar sempre junto e misturado nos casos, até ser solucionado, né? A gente não vai desistir. Quem quiser desistir, que desista, porque eu não vou desistir do caso Ana Sofia. E acredito que vocês, inscritos e inscritas no nosso canal Adriano Araújo, sei que vocês também não vão desistir desse caso. Nosso amigo Geraldo Lacota, do canal Geraldo Lacota, boa noite meu amigo Adriano Araújo. Muito boa noite nosso amigo Geraldo Lacota. E a gente vai ficar em cima. Erin Neuza Fontes, boa noite Adriano. Achou Ana Sofia? Não, ainda não. Ainda não foi localizada ainda, né? A gente segue na esperança que ela venha a ser localizada, seja encontrada. A gente não vai desistir desse caso. A gente vai ficar nesse caso até o fim. Doa a quem quiser doer. Doa a quem quiser doer, mas a gente vai estar sempre comentando, sempre falando desse caso para que ele não venha cair no esquecimento. Pode não dar nada de visualização, pode não dar nada. O importante é solucionar o caso, é resolver o caso, é encontrar Ana Sofia viva ou morta, né? Que esse caso venha a ser solucionado o mais rápido possível. Eliane Castro, boa noite Adriano. Deus abençoe vocês todos familiares. Um feliz Natal, um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado a nossa irmã querida Eliane Castro. A gente não vai desistir. Muito obrigado a todos os meninos gerais que sempre nos acompanham. O nosso canal Adriano Araújo. Girlei de Mota. É porque o público que já encontrou a Ana Sofia. Por que fazem isso? A gente quer encontrar. A gente quer encontrar a Ana Sofia, quer localizar ela viva ou morta. A gente quer encontrar. Para que a família venha a ter um menino. E a dor dos familiares, né? Por isso que a gente não desistiu do caso, né? A gente não desistiu do caso. A gente vai ficar em cima, vai fazer comentários. Vamos ficar junto e misturado. Peço o seu apoio aqui no nosso canal. Peço que vocês também apoiem os outros canais que falam do caso Ana Sofia. E que vamos seguir junto e misturado até ela ser encontrada, até ela ser localizada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Graças a Deus lá, o infeliz lá foi encontrado daquele jeito lá, né? O suspeito, né? Que a polícia tem como suspeito, né? Graças a Deus, ele partiu para uma bem pior, né? Agora a gente quer encontrar Ana Sofia. A gente quer encontrar, a gente quer localizar. Meus parabéns ao doutor Guastelli, ao Marcon de Marques, que está fazendo um trabalho excepcional, está fazendo um trabalho maravilhoso nas investigações, né? Algumas emissoras aí criticam o trabalho do Marcon e do doutor Guastelli, né? Infelizmente, a TV Arapuã não tem nada a ver, sim, né? Os seus colaboradores que às vezes criticam, né? Quem trabalha com o YouTube, quem fala do caso, e que fica em cima até o caso ser solucionado, né? E muitas pessoas criticam, né? Não ligue não, doutor Guastelli. Não ligue não, não ligue também o Marcon de Marques. Vamos seguir junto e misturado. Vamos ficar no caso até a Ana Sofia ser encontrada, né? Até ser localizada. Muitas pessoas aí também criticam pela ajuda que a mãe está recebendo o Pix. Bom, galera, a coitada não tem casa, né? Ela vive de favor. E ela precisa de um apoio, né? Precisa de uma força. Linda MS. Oremos por Ana Sofia. É verdade. Erineuza Fontes. Suspeito não. Tiago Fontes. É verdade. É verdade. Concordo. Deixe a sua opinião também. Exalma Deusac da Silva. Dona Maria não foi solucionada. Não foi. Não foi, Exalma. Não foi solucionada. Eu creio que também vai ser solucionada, se Deus quiser. A gente vai seguir junto. A gente vai seguir junto. Junto e misturado nos casos. A gente não vai desistir. Vai estar sempre falando, dando prioridade para a gente falar dos casos. Peço o seu apoio, o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento nas redes sociais. Vamos lutar até solucionar. Até solucionar, igual o caso Izelena, o caso Lucilene. A gente demorou aí mais de três anos, dois anos para resolver o caso. A gente não desistiu, sempre falando do caso. E é importantíssimo, sempre, o seu apoio aqui no nosso canal Adriana Araújo. Tá certo? Espero, né? Espero que ela venha a ser encontrada, né? Ela venha a ser encontrada. Infelizmente, aí, ela não pode estar mais viva, né? Espero que esteja viva. Quem sabe, né? Quando há fé, há esperança. Mas é que vai seguir junto. É que vai seguir junto nessa luta até ela ser encontrada viva ou morta, né? A gente quer justiça aí, né? Por Ana Sofia, né? A gente quer encontrar Ana Sofia, Dr. Guastelho, está de parabéns. O Marcondes Marques, está de parabéns. Os canais que falam do caso Ana Sofia, também está de parabéns. Não desistir do caso. E ficar sempre junto e misturado. Tá certo? Se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações. Também seus comentários, que é importantíssimo para o nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha aquele abraço. Tamo junto!